Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2110 Hoje, quarta-feira, 3 de outubro de 2012 Dia de aniversário à minha mãe Parabéns à minha mãe, Maíela Guial de Amorim Completando 64 anos Meus parabéns, mãe E o teu aniversário, ok? Amo muito você, mãe Maria da Guial de Amorim Amo muito você Inclusive, fui eu que saí dela, né? Vamos às manchetes Agência suspende as vendas de 301 planos de saúde País dispara e já tem 70% E Goppa aponta a vitória como percentual inédito De votos válidos no livro Você decide como será o carro da pele Você vai saber logo mais ao outro Estas e outras notícias de cada dia você vai saber Junto com algumas notícias do site Autostica E copia deles, ok? O Jornal André Amorim começa Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 Você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte, todo mundo é igual Piadinha Bom, hoje eu estou com este microfone aqui Porque eu passei por uma cirurgia De retirada do sinal O sinal preto Aí eu estou com este curativo aqui E não posso mexer muito neste curativo E não posso tirar este curativo até quinta-feira Aí depois Aí depois eu vou passar álcool 70 Na parte onde foi feita a cirurgia De retirada do sinal De retirada do sinal Bom Enquanto isso Eu tomo de 8 em 8 horas Uma espécie de Tilenol Lembrei, a paracetamol Lembrei o nome Do genérico É paracetamol É Em gotas Inclusive Muito bem Agora vamos à piadinha Duas rivais Viviam na mesma casa Onde o marido dormia Três dias com uma Também três com a outra Mas quando chegasse a vez Da mais velha A mais nova ia espiar E escutar a conversa da outra Com o marido dela pela janela A mais velha decide informar ao marido O que tem feito a mais nova E ele não acreditou Dessa forma Para prová-lo Esperou uma ocasião Em que a sua rival A mais nova Estiver a escutá-los E ela disse ao marido Meu amor Está sendo difícil dizer A minha rival Algo sucedido Com a mãe dela E ele preocupado Diz, minha querida Enquanto isso A outra Olha Pela janela Olha Enquanto isso A outra Aliás A outra Pela janela Prestava mais atenção E ela A mais velha Respondeu ao marido A mãe da minha rival Faleceu Logo que ela ouviu Essa informação Começou a chorar Esquecendo Que estava espiando Pela janela As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente Do dia Ibope aponta a vitória Com percentual inédito De votos válidos No Rio Pais Dispares Já tem 70% O prefeito Brinca com a luna Durante visita A nave do conhecimento Diajá Inclusive a nave do conhecimento Diajá Foi inaugurada Segunda-feira Na praça Nossa Senhora De apresentação Na praça Nossa Senhora De apresentação Que é aquela praça Onde tem O cemitério Diajá Crescimento Foi de 5 pontos Em uma semana Freixo Sobe 1 E chega a 22% Na simulação Segundo turno PMDB venceria Por 61% A 24% Detalhes na página 16 do dia A agência Suspende Inclusive eu vou votar No Eduardo Pais Para prefeito E na Rosa Fernandes Para vereadora Aqui na cidade Do Rio de Janeiro A agência Suspende As vendas De 300 E um plano De saúde Memorial Saúde Unimed De São Gonçalo E assim Estão entre Empresas Comidas Detalhes na página 25 do dia Na página 10 Na coluna Informe do dia Registro dos dois Vices do PR Ameaça A eleição Em Nova Iguaçu Na página 47 Na coluna De Regina Rito As cenas São fortes Chorei muito Conta Carolina Dickman Sobre a novela Salve Jorge Entre as páginas 18 e 20 Na sessão Eleições 2012 Sérgio Sveiter Do PSD Afirma que Niterói Só vem Decaindo Sérgio Sveiter Vem perdendo Para o Rodrigo Neves Que é a primeiro colocado E para o Felipe Peixoto Que é o candidato Do Jorge Alberto Silvia Atual prefeito De Niterói Do PDT O Rodrigo Neves É do PT E apoiado Pelo governo Do Estado do Rio Muito bem Na página 7 Na sessão Rio de Janeiro Detran Começa a parcelar Multas Dia 11 E prestação mínima Será 10 reais Na página 8 Na sessão Rio de Janeiro Isaías do Borel Ganha liberdade Mas o TJ Quer prendê-lo De novo Tribunal de Justiça Nas páginas 4 e 5 Você decide Como será o carro da PM Votação É uma das novidades Do plano de investimento De 1 bilhão de reais Que prevê patrulhas De helicópteros E reforços de policiais Nas cidades da Baixada Inclusive são duas cores Uma branca Com detalhes azuis Um azul Um azul claro Um azul celeste Na verdade E Detalhes azuis celestes Azuis celestes E outro detalhe Em azul marinho Com inscrição em azul marinho Polícia militar E outro detalhe É outro detalhe não E outro carro É o azul marinho Com detalhes É Azuis claro E o azul E outro detalhe Branco Com inscrição polícia militar Né Eu gostei mais do azul Do azul marinho Do carro azul marinho Com detalhes É Azul Azul claro E E branco E branco Com inscrição polícia militar É É isso E agora As notícias Do site O Fuxico Sheila Mello Está grávida De seu primeiro filho A ex-lora do Tchan Está com 3 meses De gestação Sheila Mello Que eternizou Como a lora do Tchan Está esperando seu primeiro bebê A lora e o marido O ex-lora do Fernando Scherer O Xuxa Teve uma menina Cujo nome já foi escolhido Brenda A dançarina A dançarina que iniciou seu romance Com Xuxa Quando ambos participaram Do reality show A Fazenda 2 Da Record E está com 3 meses E está com 3 meses de gestação Sheila confirmou a notícia Ao site da revista Caras É o momento mais fantástico Da minha vida Sou realizado como profissional E mulher Só faltava ser mãe Disse ela a publicação Xuxa Que já é pai De uma menina De 16 anos De uma relação anterior Também falou a Caras Fui para Londres Me sentindo pai Segundo a viagem Disse ele Roberto Jussos Sobre o casamento Com Adriano Igreja de Teu Casamento com Adriano Igreja de Teu Foi frustração Mútua O ator e empresário Foi entrevistado No programa da tarde Na Record Roberto Jussos Esteve na tarde Na tarde de ontem Terça-feira de a dois No programa da tarde Da Record Ao lado de Ana Hickman E Brito Júnior O apresentador e empresário Participou do quadro Os Dons do Jogo No qual o convidado Participa de uma entrevista Concorrendo a um valor em dinheiro Mas para tanto É necessário responder A uma série de perguntas Sobre sua vida E uma das questões Foi o porquê De seu casamento Com Adriano Igreja de Teu Ter acabado em apenas 8 meses A Adriano é uma mulher Inteligente E totalmente diferente de mim Acredito que tem de existir Entre duas pessoas Coincidências de vontades Temperamento E nós não tínhamos isso Na época nos apaixonamos realmente Não foi marketing Como muitos falaram Mas que acabou rapidamente Não tem problema em dizer Que nosso casamento Foi uma frustração mútua Pois tínhamos estilos E padrões de vida Muito diferentes Outra questão Que exigiu O jogo de cintura De Roberto Jussos Foi se ele já havia pago Para fazer sexo Sim, já paguei Eu perdi a virgindade Com 14 anos E naquela época As coisas eram diferentes A molecada de 15, 16 anos Não tinha com quem fazer sexo Então pagava Hoje em dia Os homens não precisam mais disso As coisas mudaram Para que pagar algo Se você pode ter de graça Brito Júnior também Perguntou sobre a branca Que ele deu em Dali um Gentilho Quando o comediante Tentou explicar Por que fez sua polêmica Piada sobre nazistas Eu odeio a palavra censura Mas não precisa ofender Uma comunidade Uma raça Para fazer humor É desnecessário De mau gosto Dá para fazer Tanta coisa Boa Engraçada Sem ofender Uma comunidade É questão de responsabilidade E bom senso Justificou Roberto Justus Que é filho de imigrantes Hungários judeus No final do quadro Roberto Justus Ainda recebeu uma homenagem Com depoimentos E histórias contadas Por familiares Amigos próximos Sua mulher Tinha seu empenheiro Fez uma declaração de amor E contou um pouco Sobre como ele é em casa O Roberto É um parceiro Amigo Uma pessoa Que prioriza sempre a família Sempre soube que ele era um paisão E já admirava muito isso nele Porque pude ver como Roberto era Com seus outros três filhos Tícia em Pinheiro E Roberto Justus São casados há seis anos E tem uma filha Rafaela De três anos Carolina Bom Carolina Bom E para encerrar Médico diz que O caso de Hebe Era algo irreversível O médico oncologista Também contou Que o câncer Não foi retirado totalmente Em 2010 Após a morte de Hebe Camargo O programa fantástico Procurou os médicos Que cuidavam da saúde Da apresentadora E deixavam claro Que infelizmente A morte da dama Da televisão E deixavam claro Que infelizmente A morte da dama Da televisão brasileira Já era algo anunciado O médico que cuidava Do coração de Hebe Camargo Dante Serra Contou que Quando viu Hebe Pela última vez Na sexta-feira Dia 28 A apresentadora Já estava muito dente Ela já estava muito debilitada O rim já mostrava Sinal de falência É uma questão irreversível Infelizmente Contou O médico oncologista Sérgio Simon Também foi entrevistado Em todo o programa E disse que não foi retirado Todo o câncer Do peitone de Hebe No ano de 2010 Não era interessante Retirar todo o tumor Esse tipo de tumor Não se trata cirurgicamente Ele se trata com remédios Porque não é possível Retirar todo o peitone Da pessoa Então não se faz Esse tipo de cirurgia A gente apenas Tira as partes maiores Do tumor Para dar o diagnóstico E depois começa o tratamento Explicou Mesmo assim Sabendo que O fato de Hebe Camargo Estrear no SBT É improvável Silvio Santos assinou o contrato Com o aprisionador Para retornar ao SBT Na última quinta-feira De 2007 O aprisionador E empresário Fez questão de deixar Hebe feliz Em seus últimos dias de vida Após perpassar o percalço Na RedeTV Sem receber salários Onde tinha contrato Até dezembro deste ano O qual rescindiu Antes de assinar Com outra emissora Muito obrigado E até amanhã Com mais Jornal André Amorim Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti